Olá pessoal, meu nome é Alessandra e o meu marido é arquiteto e me incentivou muito a comprar esse curso de design de interiores da Luciana Paixão que eu estou no final, já quase acabando e eu amei, vale super a pena, super indico, os professores ensinam tudo bem rápido e com muita facilidade, você não fica nenhuma dúvida e mesmo que fique, você tem facilidade para tirar todas as suas dúvidas com os professores via mensagem e eu estou amando, já estou perto de acabar, mas super indico para qualquer um e valeu super a pena, um investimento